Olá, meus amigos e minhas amigas, é um prazer imenso estar aqui no intervalo dessa live de um querido amigo Aníbal, nosso pré-candidato agradável em São Luís. Um homem sério, um homem que luta por justiça, tem todo o nosso carinho e nosso apoio. Quero, claro, pedir a todos vocês que também apoiem a nossa pré-candidatura. Eu, Eduardo Júnior, como pré-candidato à Prefeição Luís, terei toda a atenção às demandas que o Aníbal vai trazer para que nós possamos fazer nosso São Luís um lugar melhor, com direitos iguais para todos.